Lá está começando o Igreja em Saída, o programa onde você fica por dentro de tudo o que acontece na Igreja do Brasil. Exemplos de ações missionárias e de sinodalidade você encontra aqui. A RENSA, região episcopal Nossa Senhora Aparecida, da Arquidiocese de Belo Horizonte, organizou no último fim de semana o encontro das comunidades eclesiais de base. Confira como foi na reportagem da TV Horizonte. O encontro foi realizado na Paróquia São Tarsísio, região oeste de Belo Horizonte. Comunidades eclesiais de base da região episcopal Nossa Senhora Aparecida se reuniram em torno da Palavra de Deus. Nesse momento que nós estamos vivendo no país, a gente precisa jogar muita luz para iluminar essa realidade, para ajudar na questão do discernimento, a questão de saber distinguir os fenômenos que estão acontecendo, os sinais que estão acontecendo. O tema do encontro foi análise de conjuntura, fé e política. Assunto importante e que pretende ajudar as pessoas na escolha dos nossos governantes. A luz que vem da Palavra de Deus, a força que vem da oração e a coragem que vem da união da comunidade. Se a gente conseguir fazer isso, comunidades que sejam capazes de rezar, dar a luz da Palavra de Deus e se unir, a gente vai mudar o mundo. A ideia do encontro é que os líderes multipliquem os assuntos tratados nas comunidades em que vivem. É um momento de fortalecimento desse modo de viver a igreja, desse modo de viver a fé. Uma fé encarnada na vida, uma fé, como costumamos dizer, de olho na vida e na Bíblia. Deus do primeiro, agora o 35º encontro, é uma luta no sistema de evangelização das pequenas comunidades de base. E eu chego aqui no 35º otimista ainda, sabe? A importância é a maior que a gente pode imaginar, sabe por quê? Porque quem não acredita na comunidade, na pequena comunidade, nós chamamos comunidades eclesiais de base, não acreditam no cristianismo, porque não há cristianismo sem comunidade. Não há fé em Jesus Cristo sem comunidade. O Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade se encontrou para dar continuidade à análise dos 100 projetos cadastrados junto ao fundo até a data prevista em seu calendário de reuniões oficiais. Durante a reunião foram aprovados 37 projetos. Aos quais serão destinados mais de um milhão de reais. Desta vez, o eixo que mais teve propostas aprovadas foi o eixo 1, que apoia projetos educativos, com 20 projetos, seguido pelo eixo 2, que fala dos auxílios e situações de insegurança alimentar e vulnerabilidade social, com 11 projetos, e o eixo 3, capacitação para geração de renda, com 6 propostas. Entre os projetos aprovados está o de atendimento a reeducandos do sistema prisional, por um meio de formação de uma banda musical a ser acompanhada por presos que já passaram pelo sistema prisional no estado de Santa Catarina. O projeto foi apresentado pela Diocese de Criciúma e prevê a compra de instrumentos e de equipamentos musicais. Faltam também menos de dois meses para a realização do 18º Congresso Eucarístico Nacional do Brasil a ser realizado entre 11 e 15 de novembro deste ano. A Arquidiocese de Olinda e Recife está intensificando o processo de inscrições ao encontro que celebra a Eucaristia. O tema desta edição é Pão em Todas as Mesas e o lema Repartiam o Pão com Alegria e não havia necessitados entre eles. Os interessados em participar poderão realizar um cadastro gratuito que deverá ser feito pelo endereço eletrônico 1002020.com.br. As inscrições vocês podem fazer acessando a página que precisa antes escolher entre as abas público em geral, obispos, padres e diáconos e preencher o formulário com dados pessoais tais como nome completo, e-mail, qual diocese e arquidiocese pertence. Aliás, você sabe, já viu aqui que a chegada do Congresso é motivo de muita expectativa para a nossa Igreja e, em especial, pela Arquidiocese de Olinda e Recife. Nossa equipe conversou com o Dom Antônio Fernando Saburido, que falou um pouco sobre os preparativos e a importância desse encontro. Tudo lá em Recife respira o Congresso Eucarístico Nacional. E queremos passar essa alegria toda para o Brasil todo, porque o Congresso é nacional, embora todos são convidados a participar intensamente, e, para a gente, é uma alegria grande poder acolher os irmãos que estão vindo de todas as partes para se sentirem à vontade, conhecerem também aquela região nordestina. De modo que tudo isso é motivo de muita satisfação para todos nós. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, com muitas desigualdades sociais, com muitos problemas de ordem política, social, todos os aspectos. De modo que o Congresso chega como um alento, para nós podemos, então, nos recompor espiritualmente. Vai ser depois das eleições, tudo tem passado, essas polêmicas todas. Então, vai ser um oásis. E, inclusive, vai ter a oportunidade de sermos instruídos sobre o tema da Eucaristia, porque vai haver um simpósio teológico, com grandes conferências, oficinas. E tem mais programação para você aí de casa. O setor de campanha da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realiza, de 27 a 29 de setembro, de forma online, o Seminário Nacional da Campanha da Fraternidade 2023, que terá o tema A Fraternidade e a Fome, e o lema Dá-lhe-vos mesmos de comer. Nas três noites, será oferecida uma reflexão sobre a temática da fome, sobre as óticas dos dados atualizados, sobre a realidade, a luz da fé e da doutrina da Igreja e na perspectiva da ação pastoral para o enfrentamento do problema. A formação vai contar com a colaboração de especialistas no assunto, bispos, presbíteros e assessores da CNBB. Esta é a terceira vez que o tema da fome será abordado pela Igreja no Brasil em uma campanha da fraternidade. E hoje é dia da exaltação da Santa Cruz e lá no site da CNBB tem sugestões de canções preparadas pelo setor de música. O Igreja em Saída fica por aqui e um bom dia para você. O Igreja em Saída fica por aqui e um bom dia para você. E aí E aí Obrigado.